Você também ouviu por aí um papo de QTs foram à praia no Brasil e depois deram uma passadinha num shopping em Miami? É, 2024 já começou com um A Que Ponto Checamos? Por mais que muita gente queira acreditar em alienígenas passando as férias na Terra, são falsas as alegações que tomaram as redes nas últimas semanas de que vídeos de baixíssima qualidade mostrariam aliens no Paraná e também em um shopping na Flórida, nos Estados Unidos. Mas de onde saiu tudo isso? Bom, vamos por partes. Os aliens da Ilha do Mel. A alegação que circulou nas redes com essas imagens dizia que as criaturas filmadas no topo do morro da Praia da Boia não eram humanas, porque eram muito mais altas, estavam no local inacessível da Ilha do Mel e desceram o morro em altíssima velocidade. Mas, na verdade, há provas de que não havia nada de estranho com a situação e que as ditas criaturas não passariam de pessoas fazendo grilha. Fotos disponíveis na internet indicam que aquele morro tem duas grilhas muito frequentada por turistas e moradores da região. Ele tem aproximadamente 10 metros de altura. A baixa qualidade do vídeo não permite estimar a altura do suposto ET, mas, proporcionalmente, o tamanho da criatura bate com a de pessoas que foram fotografadas naquele local em outras ocasiões. A grande repercussão dessa fake news, claro, acabou em zoeira na internet. O jogador de basquete do Flamengo, Felipe Mota, que mede 1,94 de altura, postou um vídeo dizendo que era ele, a criatura do vídeo. Depois ele disse que era só uma brincadeira, é claro. Achei que eu tivesse deixado claro que era um vídeo irônico. Eu nunca nem fui pra Ilha do Mel. Eu posso parecer um ser estranho, mas no caso, o ser estranho que vocês procuram não sou eu. Compras em Miami. Nesse caso, a confusão também começou com um vídeo de baixíssima qualidade, acompanhado de alegações infundadas de quietezas estavam em um shopping em Miami. Ou seja, vocês podem ficar tranquilos que não teve nenhum alienígena correndo atrás de promoção de outlet na Força. O que rolou de fato é que, durante a virada do ano, cerca de 50 adolescentes que estavam no Bayside Marketplace se envolveram em uma confusão. A polícia teve que ser chamada e o tumulto fez diversas pessoas saírem correndo e gritando do local. Não se sabe quem foi o primeiro a gritar. Isso só pode ser mal. Mas a verdade é que essa versão virou uma onda desinformativa, com notícias falsas de que a energia na cidade foi cortada e de que os voos para a região teriam sido cancelados. Mas se não havia ET, o que era a criatura gigante que aparecia nos vídeos? O resultado, aparentemente bizarro, não passa da combinação da câmera de baixa qualidade com três pessoas andando muito próximas. É muito curioso como sempre que um ET é avistado, o registro é feito com muito zoom e uma câmera muito ruim, não é mesmo? Se você gostou do Aqui.Checamos, saiba que essa é uma newsletter quinzenal gratuita do Aos Fatos. É nela que a gente comenta as fake news mais absurdas que surgem nas redes sociais. Quer se inscrever para receber? Então confere no link que a gente deixou aqui na descrição.